Você fica o dia inteiro vendo o vídeo da XP Investimentos. Eu não vejo o vídeo da XP Investimentos, ô caralho. Puta que pariu, mano. Tá maluco? Eu perdi todo o meu dinheiro na queda das ações, velho. Estou pobre. Todo dia assistindo o vídeo do cara do backstage lá, mano. Todo dia. Mano, eu quero ver o rolê de Corolla XRS, mano. O que eu posso fazer? Vamos jogar Stop? Você entendeu a piada? Tem Stop? A gente pode jogar Stop? Stop dá lá. Ai, cara, tá coçando mesmo a cabeça. Acho que eu tô com piolho, mano. Pyong? Pyong? Tá com piong? Enfie o dedo nele. Ah, eu enfiei o dedo no cu do piolho, mano. Caralho, vesti, você quer muito enfiar o dedo em alguém. Caralho. Ah, eu não posso... Para, cara. Eu não posso rir assim, não. Vem! 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 Ele não pode rir. Vem com o pai. É proibido. O Corolla não permite rir. É proibido. É proibido. Ai, meu Deus. Vem! Vem com o pai Alan agora, vai, que agora que eu tô de atacante acabou a gameplay, velho. Calma aí, pai Alan? Parabéns, Alan. Obrigado, filho. Nossa! Pera aqui. Puguei, mano. Leitinho, levanta pro pau. Tá, pode... Como é que é? Ai, nossa! Polícia! Nossa, trilha sonora nesse jogo aí. Vai, gente, vai. Vai, gente. Porra, encosta. Aí, ó. Calma aí que o pai tá aqui. O pai tá de celta. Nossa! Vem! Vem! Nossa! Que isso, macho! Ah, nossa, peguei a bola ali, viu? Me beijou com o cara. Ah, não, beijo não, não pode. Cruzou, cruzou! Cleitinho, Cleitinho! Eu tentei fazer um negócio que eu vi o cara vendo. Nossa, a Gabi tá jogando... Me derrubaram ali, mano. Me derrubaram ali, mano. Leviou sendo o cap ali, velho. Nossa. Mano, não foi com a minha, cara. Encostou em mim ali, velho. Vai, Cleitinho, borracheiro, porra! Vamos! Relaxa, minha, 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 minha! Sai! Caralho, time! Você quer jogar sozinho, joga solo, cara! Eu ia cruzar, mano. O cap fudeu com... Nossa. Você quer jogar sozinho, joga comigo. Vai, Cleitinho! Só fazer, só fazer. Caralho, velho! Mano, só fazer o que é seguir. Caralho, mano. Ó, ó! Fala de Celta que já fica oriçado. Celta... Celta preto. Vai chover, hein, Thomas. Celta é nave. Nossa! Cara, eu mexia nessa frase ontem, né? Eu aprendi a palavra nave ontem, velho. Eu aprendi a palavra nave ontem. Falou três vezes já da nave, mano. Não, 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 mano. Todos os bons da nave, que o Celta é nave. Quem foi? Quem foi o filho da puta? Alan, Alan! Tela o pai, tela o pai, tela o pai, tela o pai. Eu não tô falando mentira. Que risada, porra! Que isso, velho? O Muntley! O Muntley chegou na cal, velho. É o Muntley. Que isso, mano? Caralho, caralho. Cara, o Luiz voltou pra puberdade agora, mano. O que tá acontecendo? Eu rio assim também, mano. É o que eu tô ficando sem voz. É o Corona. Tudo é o Corona. Tem mais nada que não seja o Corona. Nossa, o cara passou reto. Ai, gente, tô com coceira. Desculpa o Corona causar isso. É foda, mano. Olha, olha! Que isso, velho. Tô jogando muito. Tá maluco. Gente, tá com tesão. O VX tava parado, hein. O VX tava parado ali, ó. Levantei, ó. É o lag. Nossa, lagou muito agora. Pelo amor de Deus. Eu tô travado. Tanto desculpas. Eu não precisei desculpas, cara. Vou destruir esse cara, mano, porque eu quero. Errei, não vou mais. Feito o goleiro Marcos, porra. Marcos era do Palmeiras, caralho. São Marcos, mano? É o São Marcos? Amém, amém. Ah, mano, quando eu acho que esses caras vão errar, eles acertam. Vamos, porco! Leite com manga é a cura. Nossa, olha essa de coisa. Quase peguei. E a gente caiu. Era um chihuahua. Quase peguei. Quase peguei. Quem caiu? Rapaziada, meu jogo caiu. Mentira, velho. Os caras têm a mesma internet. É, eu tô aqui ainda, velho. Olha lá. É, mentiroso. Eu tô usando net, eu tô usando net. Eu não tô usando a vivo. Por que você tá usando net? É, eu também quero saber, né? É burrice. A gente caiu, inclusive, a minha live. Ixi, aí eu aqui eu tô. Tranquilão. Nossa senhora, foi tipo fazendo o Megazord esses três aí. É, Tsubasa. Já viu Tsubasa? Não, não é da minha época não, mano. Ah, mas é assim. É cavaleiro de zodíaco a época dele. Pior que é mesmo, qual o problema, mano? Nenhum problema, desde que você faça gols, tá? Até aí não tem problema. Digitais. É, acabei de fazer o gol, príncipe. Então, por isso mesmo. Ó, de trivela, mano, ó. Você viu? Só colocadinha ali no canto, mano. E aí, Cap, cadê o... Cadê o artilheiro, mano? Sumiu, né? Depois que o verdadeiro artilheiro entrou em campo, né? Eu acho que você não tá observando a minha disposição tática aqui na equipe, né? Como eu tô ajudando na marcação fora de bola, né, velho? Acho que tá faltando você analisar melhor aí a gameplay. Entendi, eu entendi. Não, parece mesmo isso, velho. Se eu tivesse observando mesmo assim, o Tite até me elogiou. É, ele ficou Tite, né? Ah, não, eu tava esperando. Ah, eu tava esperando essa, com uma esperança que o meu amigo não era tão imbecil, velho. Mas ele falou mesmo assim, velho. Quase, mano, olha ali. Beleza, beleza. Falou o cara que tem um monte de algo ali. Só queria aprender a fazer da parede, mano. Um dia, se eu treinar, eu vou aprender. Ó, chamar de lagartixa, né, assim, né? Tocar na parede. Caralho, irmão. Nossa, sério, que vontade de dar um soco na boca de cada um, mano. Você voltou, Cleitin? Eu vou matar vocês, velho. Ah, não, entrou o Puffzeiro aqui, velho. Que isso? Aí, ó. Vitória, só vitória, só vitória. Ó como vai, ó como vai o Alanzinho Games. Você viu? Ainda falei no microfone sem querer. É louco, mano. Jogo demais, cara. Aí, Puffzeiro, tamo junto, hein, irmão. O cara falou ali, né? Tamo junto, cara. É nóis, porra. Eu não sei o que botou de fala. Tamo junto, caralho. Nossa, mandei pro... Parei pra pose ali, só. Espera, o Luiz não tava aqui. Meu Deus, ele não entendeu ainda, cara. Meu Deus, ele vira um bom alternativo, né, mano. A realidade, não é possível isso. Sim, eu acho que todo dia isso tem de fins aqui. Nossa, sim, ó, mano. E aí, saideira agora? Porque não pode cair um, né? Puta merda. Cara, hoje eu vi a Zelda Melo no jornal, eu lembrei disso, velho, da Zelda Merda. Sempre lembro disso. Vocês nunca viram? Coitado. Você tá ligado que o Zelda Merda, o Vaque, deu o bagulho lá de racismo dele, né? Hã? Hã? Que que é? Ele foi demitido da Globo por racismo. Sim. Sim. É o mesmo, o cara da Zelda Merda. Ah, mas o Zelda Merda é muito antigo, mano. Sim, mas foi dele, mas, né, o cara racistão. Foi ele mesmo que falou? O Zelda Merda, eu não lembro, mano. Foi ele, foi ele. Entendi, mano. Nossa, eu mandei pra frente aqui, tão lindo, bonito, mas ninguém incomprece. Calma, já começou o jogo, velho, nem percebi. Não, não. Nossa, a gente tá jogando contra a coisa. Ah, depois eu que tô no universo alternativo aí. Não, mas é que eu realmente não percebi, mano. Ele achou que tinha sido adiado por causa do coronavírus, mano. Eu tava lá perdido. Não, é que a gente não sai do carro, mano. Não tem como pegar a coronga. É verdade, mano. Ah, tem. Caralho, olha aí a solução pro futebol do mundo, velho. O Alan é inteligente, às vezes. Você viu? É só botar todo mundo pra jogar de carro, acabou, velho. É. Caralho, é assim que... Ah, bom, mano. Por que eles não jogam... Você já viu aquelas bolas que inflavam, quando você entra dentro dela e sai rolando, viu? Já, já, já. Então, tinha que jogar... Você já viu aquele filme do menino que vivia numa bolha, velho? Chama Cap, né? James e o Pêssego Gigante? Não, velho. O Menino Bolha, não era o nome. Não conheço. Ele não tinha sistema imune, daí ele tinha ficado dentro de uma bolha, a mãe dele não deixava ele sair. Daí ele saiu porque era tudo mentira. Eu só queria proteger ele. Você deu spoiler, Cap. Como é que eu posso ver esse filme agora, mano? Cara... Só que, mano, é a mesma coisa do It, né? Mas, aquele tipo de filme que você pode saber o final, mas ainda assim vai ser bom, Alan. Então, não tem problema. It, a porra. O filme bom é Velocipastor, já viu? Ah, não. Não é Veloc... É o Velocipastor. O Alan, beleza, né? Você quer jogar pro outro time ou tá difícil? Cap, eu vou pra frente, tá? Cansei. Eu tô ficando atrás de novo. Você viu que a gente já não fez gol faz uns 13 minutos, né? Então, eu vou pra frente. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente tá atrás. A gente não pode ficar atrás. A gente é artilheiro nato. É isso, Cap. É isso. Vamos mudar o game, então, vai. Vai, Cap. Escura. Vambora. Olha ele isso. Olha isso. Mano, eu já tô de olho. Eu só tô vendo. Ele passou e depois eu passei, cara. Passou? Passou? Passou o quê? Vai pra frente, Cap. Você não quer ir pra frente, Cap? Vai lá pra frente. Eu vou, mano. Eu vou. Vou fazer o gol agora. Patiou, passou. Itch, a porra. Itch, o coisão. É a origem do Itch, né? Antes de ele nascer. Itch, a porra, mano. Nossa, Cap. Pra que a pelota tá andrando, mano? Que deselegante. Ah, eu tô. O Cap não quer ir pra frente. Luiz. Você tá brincando, mano. Eu tava no gol a meia hora. O Cap começou a sambar no gol. Eu falei, ah, já que o Cap não quer ir pra frente, eu andei pra frente. Cara, não. Aí, ô, 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 Luiz. Você me pôs porque faltou comunicação aí. Você não me passou essa informação porque eu tava no gol, velho. Pra mim, eu não tava no gol. Eu tava de zagueiro, velho. Zagueiro eu não posso usar a mão, velho. Ali eu tava tentando tirar de cabeça. Entendi, entendi. Depende. 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 Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Eu devia ir assim porque eu chupo ola. Eu chupo o vola. Ah, meu Deus do céu. Tênis. Puta merda. Pinto. Puta merda. Que delícia. Ai, caralho. Fiquei sem ódio. Finalmente encaixou esse áudio. Agora você já pode deletar ele e todos os outros, né, velho? Vamos cruzar. Vamos cruzar. Espera no momento certo. Olha o cruzamento. Cruza, cruza que eu já tô girando. Já tô girando. Igual bem, blind. Vai, vai. Olha o pai. Nossa, mano. Meu Deus do céu, é um pior que o outro, velho. Olha o cruzamento. Meu Deus do céu, vou cruzar. Eu pensei que era um novo carro lá. O bolão não for, não. O Cleitinho ia cruzar, mas ele mentiu pro nosso time, aparentemente. Mas não cruzou porra nenhum. Eu sou mentiras compulsivas. Puta merda. Aí o Cleitinho borracheiro me tirou da jogada, velho. Aí é foda, mano. Caralho. Eu bati, tinha uma avina ali, mas o cara parou e veio depois. Cara, é o coronavírus que tá no outro time, mano. Não encosta nele. Matei, matei o corona. Boa, boa, acabou. Acabou, todo mundo pode sair de casa agora, velho. Boa, velho. Obrigado. Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Não vai, não. Não vai, não. Nossa, velho. Caralho, mano. Riscou embaixo do meu carro, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Você tem seguro, Alan? Aciona, então. Rapaziada, a minha. Vai, vai, é agora. A gente tem que fazer o gol agora. Vai, vai. Nossa, boa, hein? É agora, é agora mesmo. Vai, 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 vai. Olha essa pilota! Aí o Cleitinho me tirou da jogada. Eu nem encostei na bola, mano. Nossa, mas passou tão perto. Nossa. Nossa, mano. Calma, calma. Fiz o gol no drop ainda. Vai. Não, mano. Não, não. 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 Sim. Sim. Vai, vai. Vai, Cleitinho. Vai, Cleitinho. Vai, Cleitinho. Eu nunca segurei tanto essa bola na minha vida. Ele virou o Kerlon Foquinha do Cruzeiro, mano. Vocês lembram dele? Nossa. Agora é a saideira. É a oficial ou não? Foi o jogo especial. Eu não consigo parar de jogar quando eu começo. É uma merda. Nada, não. Combina no código da madrugada. Levanta, levanta. Levanta que essa daqui vai ser a gameplay. Hoje a madrugada vai ser brabo. Madrugada? É porque eu sou um mineiro, aí. Nossa, olha. Isso é aéreo, velho. Olha essa belota que eu mandei, mano. Eu falo carniça. Falo carniça. Eu falo nu. Você fala nu. É o calango, PK. Fala nu. Nu. Pk também era de minas, né? Puta. Me derrubaram aqui, ó. Ele era. Não sei. Então. Ele é da Belo Horizonte. Não, não. Ai, não sei o que fazer. Ai, buguei, gente. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Ala, Ala, te desculpa pela sua honestidade. Pela sua honestidade, eu te desculpa. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E quem sabe, né? Nesse momento, quem sabe o que você vai fazer. Ninguém sabe. A vida é um constante e não saber o que fazer. Vai, Vx. Olha isso, velho. Olha essa bala. Foi bonita. Ô, o cara foi no meu corpo aqui, mano. Eu só tô correndo. Eu só tô correndo. É o Corona. Não deixa encostar, não. Turno 2. Vamos jogar truco? Eu não lembro como é que jogar truco, mano. Vamos jogar roubamotinho? É mó legal. Pô, como ninguém fez o jogo do truco ainda, né, mano? É verdade, né? Se tem olho, por que não tem truco, velho? É, mano. Deve ter, na verdade, né? É porque agora a criançada só quer saber de Fortnite. É verdade, mano. Agora a criançada tá na hora da gente ir. É, mano. Foda. É sério que o truco ainda tá na hora da gente ir. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Levanta! Levanta! Nossa, deixa com o pai! Opa! É pro outro lado, viu, Cap? É pro outro lado, mano. Sem erro, sem erro, mano. Mano, é foda. É que eu anotava de máscara, mano. O coronavírus veio ali, ó. Passou aqui, velho. Foi mal pra você querer. É sirene, velho. Uma ameaça. Ó, vocês viram? É a revolta do Uno. É a revolta do Uno. Gente, vamos fazer um gol? Se eles levantarem, eu passo. Ah, não faço até dois. Ah, não vai fazer gol na MX. Desculpa, irmão. Eu quebrei, eu tomei susco. Relaxa que eu corrigi os erros deles. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai, Cleitinho. Daquele jeito, só eu e você sabe. Ah, beleza. Eu tô jogando atrás de novo. Eu preciso ir pra frente. Caralho, o Bixi. Nossa, olha isso. Essa eu não esperava, viu? Não vou mentir, príncipe. Ah, não, matei do jeito que eu esperava. Jogadas brilhantes. Caralho, para de me jotar pro gol, mano. Nossa! Alan, Alan, a gente tem que decidir quem vai. Na telhota. É, eu vou então. Eu vou. Aí, ó. Vai, Alan. Vai, Alan. Vai, o cara. Caralho, eu não tenho o boost. Eu não tenho o boost. Cruzei. Ah, eu tô ficando atrás de novo. Nossa! Caralho, eu tô ficando atrás. Eu tô ficando atrás. Isso não pode acontecer, mano. Pô, gente. Tá faltando aí um, né? A gente tá perdendo o jogo de corpo, eu tô sentindo. Nossa. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai, Cleitinho, emborracheiro. Tô voltando aqui. Caralho, mano. O tanto de save que eu dei, não tá escrito. Não foi pro gol, não foi pro gol, isso que importa. Boa, Cleitinho. Jogou pra caralho, mano. Jogou muito. Nossa. Você jogou com nóis. Ó o cruzamento. Só atrás, só atrás. Eu tô pronto pra qualquer coisa que aconteça, mano. Mano, eu tô coçando a orelha, eu tô parado. Voltei. Nossa! Eu quase matei o meliante. Segura! Que isso, hein? Vai, Cap! Ó o cruzamento, ó o cruzamento. Vai. Ó o cruzamento. Eu tirei no uso da figura. Ó o cruzamento. Vai, Vx. Ó o cruzamento. Vx. Nossa, o cara errou. Quem vai levantar a pelota? Relaxa que o pai vai. Aí, ó. Aí, ó. Deixa quieto. Foi meia bomba, foi meia bomba. Foi meia bomba, é. Nossa, velho. É agora. Ó o cruzamento, ó o cruzamento. Eu vou. 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 Boa. Boa, boa, boa. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mais um, mas não dá, mais um. Vambora. E joga e joga, mano. Queim! Te agarra pela cabeça. Queim! Te agarra pela cabeça! Queim! O queim! Nossa, mas o cara ali, ele fez a maneuver. Queim! Vai! 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 Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai fazer? que? Nossa! Mãe do céu, velho! Nossa! Ô Luiz, você pode pagar o salário do Vx agora, aqui da equipe mesmo, que ele salvou ali. Tá maluco. Eu vi o Vx chegando, eu tô aqui pra ele. Nossa, mano. Claro que não. Eu só peguei no reflexo, velho. Nada, eu toquei pra você, mano. Que cagada, irmão, toquei pra você, velho. Puta merda. Vai, 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 vai. Um dia eu vou aprender. Não, cabeuinha. Tirou. Ah, você ia, mas não foi, né? Daí eu fui. Eu fui, mas daí você foi antes. Ah, mas daí você ia. Rapaziada, vai, manda pra frente. Cala a boca, manda pra frente. Ah, mano. Relaxa, os caras acharam que eu ia bater. Gente, Ju, a gente tem... Pelo amor de Deus. É agora. É agora. Não! Levanta. Nossa, o cara ia fazer ainda de bundinha. Bom, e aí, GG? Ah, boa noite. Não, não, não. Agora é a saideira de verdade. Não, é agora. É agora. É agora. É. Mano, eu vou dar 20 subs da onde, velho? O dólar tá 8 reais, velho. Vou dar 20 subs, né? O cara não entendeu. O cara não entendeu. Ele é burro. O quê? Ele não assistiu o vídeo do XP Investimentos. Desculpe. Eu não entendi o que tu falou, na verdade, velho. Você falou pra dar sub, mano. Eu não vou dar sub. Eu falei que se essa não for uma saideira, a gente vai ser obrigado a 20 subs pra cada chat. Não, eu tô no Facebook aqui o sub é em real, não é em euros, que nem aí na outras coisas, velho. É, mas em compensação, né, mano? Voltei, tô com o meu pai, mano. Sub Prime, né? Ele falou só em compensação, só. Verdade. Só quem tem Prime, mano. Aê, complicou. E aqui tinha três caras no gol, mano. Eu tinha salado, né? Ixi. Gente, eu acabei de espirrar. Corona Barry! Corona Barry! Da Ubi! Da Ubi! Pô, eu adoro aquele Twitter do... que finge ser o King John 1. Que ele sempre fala, dia não sei quantos, um caso de Corona. Dia não sei quantos, zero... Eu não vi, né? Eu não vi isso aí, velho. Eu não vi isso aí, velho. Eu não vi isso aí, velho. Tem um vídeo no Twitter só. Muito horrível. Isso que é foda. Verdade, né, mano? Olha, que isso! Tem que passar um pouquinho mais alto do que o normal. Ele é o carro do Elon Musk, velho. Elon Musk! Elon Musk! Elon Musk! O Alan é parente da Card B, mano. Tenho certeza. Sou prima dela. Prima? É a Card C, né? A Card D, a Card C. O Alan é a Card C. Nossa, velho! Não, o Alan é a Card A, ele não é o Alan. É verdade. É a Card B, mano. É a Card B, mano. Falando em C, Vitamina C, galera. É o Card A. É nome de família, Card. Falar em Vitamina C, eu tenho uma injeção de suco de laranja que... Injeção de suco de laranja. É, pra aumentar a imunidade do Vitamina C, mano. A gente já sabe de onde é que vem os fake news do WhatsApp, gente. É do Alan, mano. E aí? Pelo menos a gente tenta. Não, é agora. É agora. É agora. Ah, lá, lá, lá. Prepara, prepara. Daquele jeito que eu sei que você gosta, mas eu te leio papo e você nem... Hum... Calma que o pai tá aqui. Tudo bem, o dia vai, o outro, vem. Nossa! Caralho, ia ser. Ia ser, mano. Ia ser pra caralho, eu não tenho bala, infelizmente. Puts, mano. Ia B, velho. Ia B, mano. Nossa, eu tô fazendo... Eu já sei o que a gente faz, que metade do tempo o vestista tá com a mão no negócio, o vestista tá com a mão no controle, né, mano? Metade do tempo o vestista tá com a mão no negócio. É o cap, filhoso, eu fui eu, é o cap. Agora eu já sei que o cara faz 20 pontos pela partida, mano. Mano, é que eu passo metade do tempo com a mão no negócio, velho. Que eu passo pra ver. Dava, dava, vai. Eu vou ganhar. Dava, John. Nossa, não subiu, não subiu. Você broxou, Alan. Porra, irmão. Faz parte, mano. Eu vou achar, gostar. Faz o Leviosa aí. No pau. Caralho, é verdade, né, mano? Ia ser muito louco ser bruxo, mano. Você pode aumentar o tamanho do seu pau, né? É, você pode usar aquela que deixa o braço mole também, quando ele tira os ossos lá. Vai, gente. Pelo amor do meu pai, velho. Chamar o Jorge. Você faz essas coisas, Cap? É, eu só botei essa... Agora que eu parei pra falar o que você falou, mano. É, que bagulho estranho. Uma vez eu deixei meu braço mole, eu sentei em cima dele. Ah, meu Deus do céu. O que você fez depois? Não quero saber, não. Não, o cara é doente, mano. Deixa quieto. Deixa quieto. Olha a tirada que eu dou. Beleza. O time não joga sério, né, velho? Aí que é foda, mano. Olha a tirada que eu dou, mano. Olha aí. Eu esqueci de mudar o título. E 17 minutos pra você que tá chegando a... Olha o Cleitinho lá dentro. É, mano. Me chutaram lá dentro, irmão. Eu queria que o meu time jogasse sério. Mano, a gente tá perdendo pra Leste, meu irmão. Parceiro, poucas ideias pra você. Eu ia tomar no cu. Que isso? Pra que isso, velho? Você tá bravo, você sabia? Tem criança assistindo, cara. Tem mesmo, desculpa. As crianças, vai, tudo repetir. Corona, barra. Tem, velho. Não tem mais aula. Acabou as aulas. É verdade, mano. Não tem mais criança, não. Quer dizer, tem criança assim que não tem mais criança. Acabou. Acabou as crianças. Mano, mano, mano. Imagina que desesperador um vírus que mata só a criança. Ah, mano. E o Mano e o Mano e o Jobs que fez gol aí, velho. Acho que dá pra gente dois, tio. Não entendi. Pior que essa tem que ser a saideira, né, mano? Tô com toda a galera abaixo de 15 anos, assim. É, o cérebro já tá pifando, já. Tem que ser a saideira. Nossa, Luiz. Por que que você falou um negócio desse, cara? Eu só falei, imagina. Caralho, ia dar até pra usar o Twitter, mano. Que horror! Tô brincando, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, o filha pegou contra, mano. Nossa, é foda que ia acabar o Fortnite Game 5, né, velho? É isso que é foda. Mano, caralho, velho. Caralho, pesadão, pesadão. Eu fico tão feliz de conseguir usar o Facebook. Ah, mano, para. O Facebook. Imagina, velho. Você falou assim, que ia do mal, cara. O que que eu fiz, mano? Eu fiz uma piada de mau rosto, cara. Eu ia poder fazer as piadas no Twitter sem ser cancelado, mano. Que coisa boa. Caraca, mano. Nossa, eu quase fiz um golaço. Ai. Ai. Calma. Aí, tropinha. Mano, eu não aguento essa risada, mano. Ah, mano. Caralho, não. A gente perdeu de 4 a 0, velho. Tá aqui, pariu. Tá salvando tanto que a gente tá 4 a 0. Tá manando bem. Ué, olha ali. 5 saves. Olha ali. É sério, né? É mesmo. Mano, sério. Que meme bom que você mandou. Essa foi a saideira, rapaziada. Qual que foi o meme bom, mano? Mano, tá quebrado o meu jogo, velho. Tá sempre 20 pontos ali, mano. Muito estranho, velho.